Olá pessoal, meu nome é David e neste vídeo vamos falar dos tesouros marcos da riqueza em Red Dead Redemption modo história. Se você está jogando o jogo e está precisando levantar uma grana para o Arthur, fica neste vídeo que aqui vamos mostrar como conseguir 3 mil dólares em barra de ouro. Bom, não esquece de deixar o seu like para ajudar na divulgação deste vídeo, também se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, não deixe de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Sem mais enolação, bora para o vídeo. Diferente de outros mapas de tesouro que você encontra aqui em Red Dead Redemption 2, esse não se inicia você pegando o mapa de um NPC ou encontrando um corpo morto pelo caminho. Na verdade você precisa fazer uma visita a um local específico onde tem um obelisco, esse aí que vocês estão vendo no vídeo. Chegando aqui nesse obelisco, vocês vão fazer ali uma vistoria no local e aí vão encontrar uma dica de um tesouro. Vocês vão ver que são mapas totalmente diferentes com desenhos engraçados que mostram aí diversas localizações pelo mapa. E essas localizações é que vamos ver nesse vídeo aqui de hoje. O tesouro Marcos da Riqueza pode ser feito a qualquer momento do jogo, aqui nesse caso estou no capítulo 2, iniciando o capítulo 2, estou abrindo todo o mapa antes de dar sequência nas missões principais que eu acho que todo mundo deveria fazer ao jogar Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption não é um jogo para se jogar correndo, é um jogo para se explorar. Esse mapa é gigante, cheio de surpresas, uma delas é esse mapa de tesoura que a gente vai falar nesse vídeo. Estamos perto de Starberry, perto da Riqueza de Wadila, este é o caminho que você deve iniciar este mapa, nada te impede de vir aqui assim que você chegar no capítulo 2. Então, explore bastante o mapa, procure aí as coisas que existem pelo jogo que você vai curtir demais, Red Dead Redemption 2, caso ainda não tenha jogado essa maravilha de jogo. Bom, começando aqui o tesouro Marcos do tesouro, você vai inspecionar aqui este monumento, o Arthur vai fazer o desenho dele aí no seu caderno, o Arthur é um bom desenhista, diferente de outros personagens aí que você vai conhecer no futuro, que desenha uma porcaria, mas vamos lá, o assunto não é esse, vamos vasculhar aqui esse obelisco e aí sim você vai ver a primeira dica para construir esse tesouro que vai te dar aí 3 mil dólares. Você vai conseguir ali um brinco e um mapa, na verdade não é um mapa, vamos abrir aqui para vocês, está aí uma olhada no desenho, que ele vai te dar a dica do próximo localização. Para quem está começando o jogo é muito difícil porque às vezes você não dá todo o mapa, mas até mesmo para quem já tem jogado este jogo aqui, muitas coisas passam batido, sem que você tenha explorado totalmente este mapa. Vamos abrir aqui este mapa, vulgo o desenho, vai ter aqui uma mão saindo do céu, pegando alguma coisa em cima de uma capela, de uma igrejinha, então vamos aí seguir para este local do mapa, vou te mostrar aonde que se trata este desenho, aonde está esta capela. Segunda localização, estamos perto aqui do Pântano Olagras, pertinho de Lakay, e aí está a capelinha idêntica ao desenho do mapa. Vá até a capela, suba aí no telhado e perto do sino você vai vasculhar o sino e o Arthur vai encontrar aí mais uma dica, um próximo desenho, formando uma nova posição. Confesso para vocês que é muito complicado achar aí o próximo desenho, a pessoa tem que conhecer, ou então no caso aqui, como vocês estão assistindo o vídeo, procurar vídeos na internet. Então, tem uma cataruga com o casco rachado, vamos aí mostrar no mapa a localização aqui desta igrejinha para que você possa ver pertinho aí de Lakras. Vocês estão vendo aí a posição do mapa, eu tinha falado aí perto de Lakay. Bem, neste lado você vai fazer uma marcação e pode vir aqui, nesta capela, pegar aí a tartaruga de casco rachado e continuar essa busca por este tesouro. E o desenho da tartaruga de casco rachado se refere, na verdade, a também um outro desenho que está em cima de uma casa muito peculiar. É uma referência direta aí ao filme Senhor dos Anéis ou Os Hobbits. A casa lembra muito a casa do Bilbo Boceiro, esses aí que está aparecendo para você na tela agora. É uma referência aí direta a este filme, talvez a série de livros, né? E aí, dentro desta casa, vai estar aí uma terceira pista desse mapa, desse tesouro Marcos da Riqueza. Quando eu estava gravando este vídeo, não reparei que a gravação tinha ficado tão escura. E aí, não sei se vocês conseguem visualizar, existe ali um desenho de tartaruga bem em cima da casa. E é ali, está vendo? Olha lá, em cima da casa tem um desenho da tartaruga. Mas, na verdade, o tesouro não se encontra neste desenho. Estou aqui no próximo desenho para que vocês possam visualizar. Nesta hora aí ficou bem escuro, a nuvem cobriu a lua e aí piorou ainda mais. Mas aí eu acho que dá dano para você visualizar a tartaruga. O tesouro se encontra assim na parte de trás desta casa. Você vai aqui contornar ela, você vai ver essa carroça quebrada. Lá agora em cima tem uma janela também com um vidro quebrado. Aí é só vasculhar ali a região que vocês vão encontrar aí a próxima dica. Que vai dar destino aí para uma nova localização. Para a gente continuar em nossa busca aí pelo tesouro Marcos da Riqueza. A próxima dica se refere aí a um canhão e um toco de árvore. O que me faz lembrar dos campos da guerra civil que fica do outro lado do mapa. Bom, mas antes vou te mostrar aqui a localização da casa do Hobbit. Que fica bem aqui em Grizzles. Essa é a posição exata do mapa. Faça a marcação no mapa de vocês ali. Tá vendo? Tem uma cachoeira ali perto. O Backstreet. E tem o nome Grizzles. Então é bem pertinho fácil de você marcar. E vamos aqui nos dirigir para essa marcação do mapa. Agora já estamos no Pântano Bulger. Do outro lado do mapa. E ali está o tronco de árvore. Vamos nos dirigir até ele. E vamos ver o que encontramos ali no tronco de árvore. Estamos aqui na quarta pista. São cinco pistas no total. Tá perto do fim. Aqui também é muito simples. Você vai subir ali onde se encontra aquele toco. Vai vasculhar e encontrar aí a quinta pista. Que vai te levar aos três mil dólares. Bom, estamos prestes a descobrir aqui o quarto mapa. A quarta dica que vai levar ao quinto local. E ao local final. É meio que uma charada. Você vai ver aí o desenho. Assim que eu abri. É uma montanha. Aí você vai ver um relógio. E em cima da montanha um sol. Ligando aí uma coisa na outra. Então deve ter aí um relógio solar em algum ponto de uma montanha. Aqui no mapa. E aí a gente vai descobrindo esse ponto. Vou te mostrar aí a última localização. Atrás do mapa não tem nenhuma anotação. Então a dica é esse mesmo. É um relógio solar em cima de uma montanha. Antes vamos mostrar aqui a localização aqui do campo de guerra civil. Que fica no Pântano Bulger. Perto aí de Skylark Middles. Pertinho de Rhodes também. É um lugarzinho aqui que você vai passar diversas vezes pelo jogo. E aí você vai vir aqui para coletar aí. Esse quarto mapa. Que vai te levar aí para o último local. Para finalizar aí. Esse Marcos da Riqueza. Que vai te dar três mil dólares. Depois de vasculhar diversas partes do mapa. Para concluir aqui os Marcos da Riqueza. Chegamos a nossa parte final. Estamos aqui no pico do Monte Chan. Lá na base da montanha. Na verdade no topo da montanha. Existe um relógio solar. E é lá que está a nossa seis barras de ouro. Que vai nos fornecer aí. Três mil dólares. Quando a gente for vender elas lá no comércio clandestino. Pertinho de Emerald Ranch. É também em Emerald Ranch. Que começa um easter egg. Que termina aqui também no Monte Chan. Referente aí a OVNIs existente no jogo. Vou colocar um card lá agora aí no seu vídeo. Falando a respeito dessa história de OVNIs. E aqui está o nosso tesouro. Coletamos o nosso tesouro. Fim da nossa jornada. Três mil dólares no bolso do Arthur. Bem aonde começamos. Ali ao lado é o ponto que eu havia marcado. É aonde estamos finalizando. Se este vídeo te ajudou. Não esquece de deixar o seu like. Ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve no canal. Eu muito obrigado por ter assistido até este momento. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.